Sou monarca, meu reino é o mundo. Minha missão é levar a alegria e a boa música a todos os rinconos. Meu nome é Ivan Carlos Zucchi Vargas. Eu tenho 27 anos e o meu nome é igual ao do meu pai. Todo esse nome é o Breviu Ivan Vargas. O nome do meu pai é Ivan Costa Vargas e o meu é Ivan Carlos Zucchi Vargas. Resumindo tudo, Ivanzinho, como alguns me chamam também. A minha parte musical da minha vida sempre foi desde o primeiro dia que eu nasci. Quando eu nasci, em 93, o meu pai já estava dentro do Grupo Os Monarcas. Meu pai começou em 85, 84, 85. Então, quando eu nasci, eu já apareci dentro do mundo da música. Principalmente dentro dos Monarcas. As minhas férias no colégio, na escola, quando eu era pequeno, era viajar com o meu pai, no final de ano e tal. Então, viajar, aí corria no palco, dormia atrás do palco. Não aguentava um baile inteiro e gostava muito de montar e desmontar. Eu gostava de montar os pedestais, que é o mais fácil, e a bateria. Esse era o meu negócio. Ajudo com o Nadir, com o Valdinei, com o Boneco. Tenho mais alguns lá, naquele tempo lá. Aí fui ficando maior, comecei a trabalhar hortaliças e mudas do Chico. Plantava alface, essas coisinhas, dentro das bandejas de isopor. Era 200, mudinha, e eu plantava 45 bandejas por dia. Nunca vamos esquecer. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Nesse meio tempo, trabalhei um ano. Dali eu fui trabalhar de garçom, num restaurante aqui em Erechim. Também trabalhei um ano e pouco. E depois dali eu fui trabalhar numa esquadrinha de alumínio, de janela, porta de alumínio, essas coisas e tal. Daí eu lá trabalhei mais uns 3, 4 anos. E nesse meio tempo de tudo isso daí, eu já era meio penteado, eu gostava de tocar. Eu tinha uma ideia nesse tempo ali que eu queria aprender a tocar todos os instrumentos. Eu não queria cantar. Cantar era coisa que eu não ia fazer. Mas eu queria aprender a tocar violão, teclado, bateria, contrabaixo. O que viesse na frente era a minha ideia. Então, eu comecei a tocar teclado. Ganhei um teclado na minha tia. E a minha tia me deu um teclado. E daí, meu pai me colocou a fazer aula com o seu Inácio. O seu Inácio tocava no Los Calientes, que hoje é a banda Passarela. E o seu Inácio é cego. Então, na primeira aula que eu fui lá com ele, o seu Inácio tinha um caderno. E eu sentava ao lado do seu Inácio, e quando eu vi, o seu Inácio abriu aquele caderno, tudo em braile. Imagine o que eu vou entender. Eu era pequeno, mal e mal, sabia ler e escrever, sei lá, o normal assim. Imagine em braile. E o seu Inácio passava a mão em cima daquele caderno e começava. E subia, descia, e nota por nota, e tal, e escala, e tal. E eu, bah, quero ver como é que eu vou aprender. No fim, aprendi muito a tirar por ouvido e ter percepção um pouco da música através do seu Inácio. Pelo fato de sempre olhar e escutar. E, claro, que eu não virei um tecladista profissional nem perto disso daí. Faço as minhas coisas assim, fico brincando com o teclado assim. Inclusive, conforme o tempo foi passando, eu estava trabalhando nessas esquadrias de alumínio, a gente tinha uma bandinha naquela época, que era um pouquinho de bandinha, bandinha mesmo, sertanejo. Aí depois eu toquei bateria, né? Depois eu toquei numa outra bandinha, eu toquei teclado, e depois eu toquei contrabaixo, e depois eu toquei bateria. Andei, entendeu? Então, o que deu pra mim aprender, eu ia aprendendo. E todos esses instrumentos eu fui aprendendo aos poucos, sabe? Tu tendo uma base de um pouquinho de cada um, tu vai pegando um pouquinho das outras coisas. Trabalhava em esquadrias de alumínio. Fui pro quartel, fui voluntário pra ir no quartel, fui motorista do Exército Brasileiro, com muita garra, com muita paixão. E quase fiquei lá, mas não chegou no dia, lá voltei. E depois, quando eu voltei do quartel, eu comecei a trabalhar numa loja de instrumentos musicais. Aí eu estava em casa. Era a minha praia, né? Imagine eu no meio de todos os instrumentos, eu já tinha a ideia de querer aprender a tocar tudo, então imagine, né? Eu lidava com violão, com coisa todos os dias. Nesse meio tempo ali, eu comecei a fazer faculdade de psicologia também. Aí eu fiz até o quarto semestre. Ali na faculdade eu conheci duas colegas minhas que cantavam na igreja, e cantam muito bem. E daí a gente conversava e tal, e resolvi uma vez, ah, vou pegar o violão e vou trazer aí, vamos começar a cantar. E elas cantavam, e eu tocava o violão. Eu não cantava de jeito nenhum, que não queria cantar. Fazia aula de violão naquele tempo, com o Benhur Cidade, um grande músico. E nesse meio tempo que eu fazia aula com o Benhur, eu fiz, acho, um mês, dois, a gente montou uma banda, nós. Eu, o Benhur, o argentino, o contrabaixista era um argentino, um senhorzinho, muita gente boa. E nós montamos uma banda de MPB daí, MPB e pop rock. Então eu tocava cajon lá, e fazia vocal. Mas voz primeira, nem a pau, nem a pau mesmo. Tinha muita vergonha, eu não gostava. E dali, comecei a cantar junto com as gurias ali na faculdade, e tudo que tinha de evento ali, palestra na faculdade, ah, vamos, hoje tem uma palestra tal, botavam eu e as gurias lá para abrir a palestra. Sempre, né? Uma hora, não sei se eles enjoaram tanto de nós, que eles até sabiam qual era o cronograma do negócio, né? Eu estava lá certo para tocar o violão. E lá na loja, aí, quando eu trabalhava, aí eu pegava o violão, ficava cantarolando, né? Cantando as músicas dos Monarcas e tal, né? Porque nesse meio tempo que eu convivia dentro do conjunto, as músicas que o meu pai cantava, eu já sabia. Eu sempre, os discos, eu escutava os discos dos Monarcas e cantava. E sabia todas as melodias das músicas do meu pai. E eu cantava lá na loja e o pessoal ali, o Amaro, o Jaime, ia lá e filmava. Bah, e eu ficava com uma raiva, né? Falei assim, ó, me apague esses vídeos aí, não me poste em lugar nenhum. Deus me livre, né? Porque eu não podia me ver cantando, né? Podia fazer vídeo tocando violão, tocando qualquer coisa que tinha para tocar lá, pandeiro, que seja, mas não cantando. Bah, nem a pau. Nesse tempo da faculdade ali, teve uma vez, uma outra colega minha chegou para mim e falou assim, ó Ivan, nós vamos fazer um evento no 25 de julho e eu quero que tu e as gurias abram um evento. Tá, beleza, né? Cheguei lá, falei para as gurias, ó, vocês, vê o que vocês querem cantar, né? Cantem lá e beleza. E daí eu pensei comigo, era no final do ano, perto do Natal, pensei, vou cantar uma música. Os Monarcas tinham gravado um clipe nesse final de ano que era, gravaram a música Natal de Jesus. E eu sabia, ela decora já. Quando eles gravaram, eu já decorei. E eu pensei, ah, vou cantar essa música, né? Já que era o final de ano e tal, me atraquei cantar. Primeira vez que eu tinha cantado assim, valendo assim para uma galera, né? Bom, fui bem, pelo menos eu acho que fui bem, né? O pessoal filmaram, depois eu vi os vídeos, ficava meio assim, né? Falei assim, bah, será? Será que foi legal? Será que não foi? Mas todo mundo gostou e todo mundo me aplaudiu e tal. No outro dia, eu vim trazer o meu pai para viajar aqui na chácara, para pegar o ônibus. O Gildo chegou para mim e falou assim, bah, Gordizinho, eu te vi cantando num vídeo, me mandaram um vídeo e eu te vi cantando lá no 25 de julho. E parabéns, cantou muito bem e tal, e tal. E eu, bah, né? Vim do Gildo, né? O Gildo, um ícone ali da música, dos Monarcas, né? Pensei, ali eu já pensei, falei assim, meu Deus, né? Quem der um dia poder chegar dentro dos Monarcas, ser um dos cantores, né? Cantei lá e tal, continuei trabalhando ali na loja e fazia faculdade. Então, eu trabalhava de dia na loja, fazia faculdade de noite e arrumei um conjunto para mim cantar. O grupo Vento Negro, liguei para o Fernando Nadalete, que era o Fernando e o Gustavo Menta, aqueles que são os donos ali, né? Falei para o Fernando, falei, ó, Fernando, não precisa de alguém para cantar aí? Ia me atracar para cantar. Tinha que dar um jeito. Por quê? Nesse meio tempo, meu pai ficou mal. Teve problema no coração e tal, e ele chegou para mim e falou assim, uma hora eu vou ter que parar de cantar ali nos Monarcas, né? Pelo tempo que ele já estava e tal. E o coração, coisa séria, não dá para se bobear. E na estrada, direto, né? Imagina viajando, às vezes de segunda a segunda, às vezes era final de semana. E daí, meu pai falou assim, ó, se alguém que vai entrar no meu lugar, vai ser você. Então, tu começa a cantar e tem a pruma, né? Tem a gente. E eu pensei, bah, eu vou ter que me virar, né? Eu tive um pouco de facilidade por causa das músicas dos Monarcas, eu já conhecia. Desde pequeno. Melodias, eu já sabia quase todas. Só as letras, algumas eu tive que tirar, né? Mas já sabia algumas de cópia. Então, falei com o Fernando, na Dalete, eu pensei, eu vou começar num grupo, e daí, como tem vários grupos bons aqui na cidade, aqui, e o Fernando era o meu amigo, porque o Fernando ia lá na loja comprar, né? O grupo comprava lá. Falei para o Fernando, Fernando, estou precisando de um cantor. Vamos entrar cá a cantar. Mas é aquela coisa assim, ó, nunca cantei, entendeu? Nunca cantei. O máximo que eu fazia era viajar com meu pai, dentro do conjunto, assim, tal, mas nunca cantei, assim. Cantei no 25 de julho, aquela apresentação que eu fiz lá, mas nada de... Então, assim, um baile, né? Não, vamos fazer um teste e tal. Fui lá, cantei o Chimarrão. Beleza, ficou ótimo. Ah, não gostamos, comecei a cantar. Ali no grupo, eu fiquei em um ano e pouco. Gravei um disco e um DVD, junto com o que eu fiz, muitos amigos, o Lucas Beazuzzi, que era gaiteiro hoje, meu amigo até hoje, né? Mas também tinha o Robson, tinha o Dudu, que tocava gaite, que era o Dudu. Gustavo Mento, o Fernando Alete e o Josué, tocava contrabaixo. E o pessoal da técnica. Ali eu fui tocando, junto com o grupo. Só que o problema, assim, eu trabalhava de dia na loja, de noite eu ia na aula, na faculdade, e no final de semana eu tocava com o grupo. Tava pesado, não tinha como eu aguentar o tirão de tudo, né? Então, eu tive que largar a faculdade. Daí eu larguei a faculdade, porque eu até tinha em mente, assim, falei, não, eu vou ficar só nisso daí, né? O meu sonho era, claro, chegar nas monarcas, né? Mas eu preciso focar numa coisa só, né? Não tenho como conciliar tudo, fazer tudo uma vez só, né? Na loja e tal. E a loja era o meu trabalho também, não podia largar de mão o meu trabalho, né? Tinha como. Peguei, saí lá da faculdade. E fiquei só no conjunto. O Brasil de Bombaixa, eu cantava já no outro grupo, lá no grupo Vento Negro, lá, e é uma música que fez muito sucesso, faz ainda muito sucesso nos monarcas hoje. E eu já sabia também, ela é de porra. E é uma música muito bonita, eu acho que o Brasil de Bombaixa é a música que abrange, não só o Brasil, né? Mas o mundão todo. E eu acho que, às vezes, por exemplo, o gaúcho que mora lá, na ponta do Brasil, às vezes escuta essa música e lembra do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Santa Catarina e tal. Então o Brasil de Bombaixa é uma das músicas que eu acho que eu mais me identifiquei muito dentro da música. Quando eu entrei dentro dos monarcas também, a partir dali, só eu cantei o Brasil de Bombaixa. Eu falei pro meu pai, Deus, não, deixa que o Brasil de Bombaixa eu canto. Então, eu acho que eu me identifiquei muito. Às vezes, quando eu vou cantar em tal lugar, o pessoal, Pedro, eu canto o Brasil de Bombaixa. Então, eu acho que o Brasil de Bombaixa foi uma das músicas que eu posso dizer que eu iniciei, assim, na minha carreira. Por isso que eu escolhi ela. É uma música muito boa. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho mudrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha E a beleza dos cantos dobrados E se foi a buscar nova vida Numa terra de mato fechado Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos pessoas usam laços de afetos E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul Com o fogo apropriado em galpão Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Ao chegar no torrão de seu gosto Vão semeando alegria e respeito O trabalho em seguida dá fruto E o fruto é o consolo pro peito Mate quente ou mate gelado Chimarrão ou então tererê Os costumes vão sendo mesclados Num país com sotaque de tê Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Quando bate a saudade da minha Dos gaudérios tão longe de casa A cordona resmunga no rancho E o churrasco respinga na brasa No alicerce de algum CTG O rio grande campeiro floresce Aos gaúchos de alma pioneira Como ouvido o Brasil agradece Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Depois de um setembro pra cá Ali em 2019 Que foi o ano que eu entrei Ali nos Monarcas Que foi o seguinte Meu pai ficou mal de novo Teve problema no coração E daí Meu pai conversou com o grupo Conversou com o Gildo E falou assim Leva o Ivanzinho pra cantar junto Ele já tá cantando lá no outro grupo De repente Ele pode ajudar vocês Ele sabe minhas músicas e tal Leva junto E o Gildo Não, vamos fazer um teste Vim aqui na chácara Fiz um teste Aqui do lado Aqui Cantei o Erixinho Historicanto Beliscando o coração Batendo água Um pedacinho Milonga pra ti E bateu saudade Acho que também E o Gildo Então tá Primeiro final de semana Vamos viajar e tal Meu Deus do céu Aí era outra coisa Porque os Monarcas Onde chega É muito recepcionado E tal Imagina Um cantor novo Era eu Donado em cima do palco Todo mundo olhava E pensava Mas quem que é o cara E tal Quem que é o guri Aí o Gildo falava Esse aqui é o filho do Ivan Tá vindo junto com nós E tal Me botava num compromisso Maior ainda Porque imagina meu pai Com a voz que ele tem Sem dúvida Pra mim O melhor cantor Que tem hoje No Rio Grande do Sul Os caras falavam É filho do Ivan Bah Daí era um compromisso Imagina o peso Que ficava E o pessoal falou Se o Ivan canta bem Eu tinha que cantar bem também E eu tinha o meu caderno Com as folhas Tudo separado Em ordem alfabética Porque se eu precisava Puxar uma música Por exemplo Ah O Vento Eu sabia que era No O lá Eu já puxava a letra E cantava Só que como eu era Muito nervoso Eu me perdia bastante Meu Deus Eu saia fora do tom Era um microfone Tremendo numa mão E às vezes eu cantava Com uma folha Era um tribilico assim Em cima do pau Com a ajuda do Gil Do meu pai Do Varguinhas Do pessoal ali Dos monarcas Os mais antigos Principalmente os mais antigos Sempre me apoiaram E me ajudaram E hoje graças a Deus Em abril Vou fazer dois anos Já que eu estou Dentro dos monarcas Meu pai já não vai mais viajar Porque eu já entrei Justamente por causa disso Porque ele tinha que parar E tal E agora eu sigo Com a história Dele E também com a história Dos monarcas Eu sou um guri novo Tenho 27 anos Então eu tenho mais Sei lá Dos monarcas Hoje tem 50 anos Quase Eu sigo mais Sei lá Mais 50, 60, 70 anos Se for o caso Eu, o João Pedro O Guilho Que são os mais novos Da turma Da idade O meu pai Tinha bastante foto Quando eu era pequeno Em aquele tempo lá Tinha que revelar tudo E para te ver A importância Que é revelar Porque senão Eu não teria essas fotos Hoje E é muito bom o Karate Por exemplo Essa foto aqui Dos monarcas Quando era O Van Klee Já estava aqui Mas o conjunto Era só o Luiz O Gildo O Brasil O Varguinhas O meu pai O Nelson E o Van Klee E o João Mas esse tempo aqui O conjunto Está louco Olha só Era duas caixinhas de som E era uma lona Nem da trás Pode ver como é Mas eu tenho as fotos minhas Essa foto aqui Essa foto aqui Com o Van Klee Quando era pequeno Eu comecei a aprender A tocar bateria Com o Nelson Quando eu viajava junto O Nelson me ensinava A caixa Bumbo E ximbalo E tal Isso, isso, isso O ritmo E tal Aprendia muito com o Nelson Depois Nesse meio tempo Quando entrou o Van Klee Eu aprendi com o Van Klee O Van Klee O Van Klee me ensinou Um monte de coisa E eu como já Consegui assimilar Um pouco a música Por causa das aulas de teclado Eu conseguia tirar Bastante coisa por ouvido Consegui olhar assim E tirar Eu fui pegando meio Por mim a bateria Não só baterista profissional Nem uma vírgula Nem perto do Van Klee E muito menos perto do Nelson Mas me viram Se precisar quebrar um gai Eu quero Mas deu um jeito Essa aqui eu estou junto Na bateria do Nelson Acho que era uma tama Uma tama azul Esse aqui eu estou junto Com o Luiz Com meu pai E com o Varguinhas Que daí quando eu viajava junto Eu ia pilchado Nos palcos Ficava lá na frente Essa aqui Quando eu comecei a tocar teclado Que daí eu comecei a fazer aula Com o seu Inácio Teclado que eu ganhei Da minha tia Ah, e dei aqui umas fotos Quando eu era pequeno Que daí eu Eu sempre vivia com alguma coisa Batuqueando Ou era o tecladinho de brinquedo Ou era uma gaita infantil Mas aquela coisa De piazinho, sabe Sempre xaropeando Com alguma coisa Vida Buenacha Essa música Eu escolhi ela Porque ela foi Do primeiro disco do meu pai Primeiro disco solo E é uma música De composição Do meu pai E do Luiz Lão Freide O Luiz Música mais bonita Tem sempre O dedo do Luiz no meio E é uma música Que eu tinha decorado também Desde o primeiro disco Do meu pai Que eu escutava e tal E eu Nossa, eu escutava essa música Que música mais bonita Na cara, então E nos bailes Já eram feitas Né? Essas músicas Sempre tocavam também E quando eu comecei ali A tocar Quando o Varguinhas Ou Tiago Ou qualquer outro Puxavam a música ali Eu falei assim Não, agora eu deixo Que eu canto essa música Porque eu gosto Dessa música e tal E também é uma música Do meu pai É uma música muito bonita Tem um monte de gente Que pede Tem lá na região Lá do Paraná Que a gente vai tocar Tem um casal Não lembro o nome Toda vez que eles estão lá Eles falam assim Canta Vida Benate Que essa música Me lembra minha vida Enfim Eu acho que são músicas Que eu gosto E que parece que identificam Todas as músicas Na verdade Tem aquelas em especial Como é bonito Ver na nova alvorada A linda noite calada Aos poucos ir se banteando E eu mateando Ao redor de um braseiro Tô vindo do arvoredo Os passarinhos cantando No horizonte O clarão que anuncia Indicando um novo dia E um sol que vai enxergar Para esquentar A terra fria do orvalho E servir de agasalho A quem dele precisar Para esquentar A terra fria do orvalho E servir de agasalho A quem dele precisar Vida moenaxa E faz bem e dá prazer É sentir no amanhecer Do sabor da natureza Tantas belezas Que muitos não as conhecem Lá na cidade padecem Carregados de tristeza Após o mate Cafecito de chaleira Oi galê, boi a campeira Feita pela tia Zefinha Acompanhado Acompanhado Livrou em leite bem gordo Misturado com o apojo Da bragada e da manicinha Ao meio dia É a hora mais sagrada Debaixo de uma ramada Prontito pra churrasquear E o peão caseiro Já quase dentro do litro Avisa que o cabrito Tá no ponto de cortar E o peão caseiro Já quase dentro do litro Avisa que o cabrito Tá no ponto de cortar Vida e da bonacha Que faz bem e dá prazer É sentir no amanhecer Do sabor da natureza Tantas belezas Que muitos não as conhecem Lá na cidade padecem Carregados de tristeza Lá na cidade padecem Carregados de tristeza Lá na cidade padecem Carregados de tristeza Eu acho que pra mim O momento mais marcante Foi o primeiro final de semana Que eu comecei com o grupo Porque a dimensão que tem Os monarcas O nome que tem E os fãs que os monarcas têm É uma coisa assim É um mar de gente Então me marcou muito O primeiro final de semana Que eu viajei Porque eu era mais novo Então eu estava Numa situação muito nervosa E também foi a vez Que o meu pai falou assim pra mim Eu falei assim O único pessoa que vai entrar No meu lugar é você Então tem a jeito Comece a cantar Pegue as músicas Canta bem Tu vai cantar bem E graças a Deus Hoje eu estou No lugar dele E bem O sua, meu país Eu vou contar pra vocês Como é que os monarcas Já tocavam Meu pai cantava Só que como é muita música É muita música O que que acontecia? Não tem como tocar tudo, né? E eu comecei a revirar Essas músicas antigas Dos monarcas E pegava os discos de vinil E eu escutava as músicas Que meu pai cantava E eu escutei o Sul Meu País Bah! Eu falei Mas que música Que música Muito bonita Meu Deus do céu Pensei Vou tirar Decorei Tirei melodia no violão, né? Cantei, decorei Lá em casa Lá e tal Hoje o nosso repertório É comandado pelo Gildo, né? Pelo Variguinhas E pelo Thiago, né? Que são os gaiteiros ali E daí eu pensei, né? Vou pedir o Sul Meu País Só que como era muita música Não tinha como fazer E no fim acabou Eu pedi Mas daí Já entramos numa outra E o baile Vai tocando E no fim A gente passa, né? Na outra vez Também pensei Falei Bah! Mas em algum momento Eu vou ter que fazer o Sul Meu País O que que eu fiz? Peguei um papel Eu tenho um papel Dentro da minha maleta Peguei e escrevi assim Estão pedindo o Sul Meu País Fui lá embaixo No palco Falei com o Sr. Jorge Siqueira Que é o vendedor de dízis Que eu falei Jorge, entrega esse papel E fala que estão pedindo o Sul Meu País Foi lá entregar Estão pedindo o Sul Meu País Aí eu falei Eu entrei quente E dali por diante Começamos a fazer de novo, né? Já tocavam antes Mas daí Agora Comigo cantando Mas é uma música muito bonita Um monte de gente perto dessa música aí Mas foi assim que começou E tem outras também Que eu fui lá Escrevia no papel E falava Entregue lá na frente Que estão pedindo essa E eu Me largava cantando Já montei Outro chucro Num pelado de rodeio De quebrar Duas esporas E adorar As pernas Do freno É coisa que eu acho lindo Um grino Duvindo aos berros Se batendo No meu mango E se cortando Nos meus ferros Não escolho Pelo margar Nem o lado De montar Ventana Que corcoteia Aprende A me carregar Grino Que se revolca Eu faço Eu faço Ajoelhar Na grama Se o diabo Vem de a cavalo Sou eu Que vou levar Cama Rio Grande Rio Grande É um gaúcho Que te diz Me deixou ir De a cavalo Porque assim Eu vou feliz Rio Grande Rio Grande É um gaúcho Que te diz Me deixou ir De a cavalo Porque assim Eu vou feliz Enquanto existir Maléva Que arrasse Os beiços Do chão Também vai se ver Gaúcho Irrede as firmes Na mão Eu nasci pra ser Ginete Por favor Não leve a mão Pois o meu rancho É um arreio Sobre um lombo De um babal E quando eu não Puder mais Sujeitar Outro no laço Eu quero encarar A morte Sair com ela De braço Não tenho jeito Pra santo Mas se eu for Pro beleléu A potrada De São Pedro Eu vou ginetear Lá no céu Rio Grande Rio Grande É um gaúcho Que te diz Me deixou ir De a cavalo Porque assim Eu vou feliz Rio Grande Rio Grande É um gaúcho Que te diz Me deixou ir De a cavalo Porque assim Eu vou feliz Enquanto existir Enquanto existir Uma leva Que arraste Os beijos No chão Também vai se ver Gaúcho E rede As firmes Na mão Eu nasci Pra ser Ginete Por favor Não leve a mal Pois o meu Branchão É um arreio Sobre o longo De um bagual Rio Grande Rio Grande É um gaúcho Que te diz Me deixou ir De a cavalo Porque assim Eu vou feliz Rio Grande Rio Grande É um gaúcho Que te diz Me deixou ir De a cavalo Porque o sul É o meu país Me deixou ir De a cavalo Porque assim Eu vou feliz Me deixou ir De a cavalo Porque o sul É o meu país Então pra encerrar Toda essa minha história Musical E tudo que eu já fiz Trabalhei e tal Eu hoje cheguei Onde eu tô Nesse momento Dentro dos monarques Sempre graças ao meu pai Graças à minha família Também E com a força Dos meus amigos E de muitos músicos Que sempre me apoiam E que chegavam pra mim E falavam assim Não desista Porque tu vai Ser a continuação Vai levar a história Do teu pai E vai seguir também A história dos monarcas Junto com os outros colegas E hoje Eu fico muito feliz Em poder estar Levando toda essa Essa força Junto com a moçada Um abraço E obrigado A todo mundo que assistiu Tchau 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 Tchau